Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! O vídeo de hoje, gente, eu vou estar falando sobre o meu relacionamento com o papai dos filhos mais velhos, né? Pra quem não sabe, eu tenho filhos de 7, 6 anos, que vocês me perguntam muito como é a relação da distância de vocês, vocês se entendem ou não? Então eu vou estar falando aqui nesse vídeo pra vocês, então se você gosta desse tipo de vídeo, já me meto no dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e me segue no Instagram que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Então bora lá pro vídeo! Então meninas, sempre teve esse comentário de, ai, fala sobre o pai dos seus filhos aqui no canal, se eu o que, vocês não se entendem, vocês se falam ainda e blá 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 blá. Mas eu nunca resolvi gravar até nesse exato momento que eu falei, cara, tá na hora, né? Tá na hora de falar sobre ele também aqui. E na última foto que eu postei lá no Instagram, que dele com as crianças, eu desejei ele um feliz dia das mães, né? Porque pra mim, ele é pai, ele é mãe, ele cuida, ele ama, ele trata bem, ele ensina sempre o certo. Então pra mim ele é mãe também. Aí nisso eu ouvi vários comentários de vocês. Nossa, quanta maturidade! Como eu queria ter sido assim no término do meu relacionamento. E palmas e blá 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 blá. Sendo que, gente, nem sempre foi esse mar de flores que vocês estão vendo aí. Não vou mentir não, não vou pagar de doidinha aqui não. Nem sempre foi, tá? Nosso relacionamento foi bem conturbado. A gente era muito novinho, a gente não sabia nada da vida. Tinha um estitica na cabeça. E a gente brigava muito. Sendo que eu vou contar só a partir do término em diante, né? Porque senão essa história vai ficar mantelando, mantelando. E a maturidade a gente foi construindo com o tempo. Porque no começo a gente não tinha nada, tá? Hoje em dia a gente tem. Mas tudo, ó, foi crescendo e foi evoluindo. No término do nosso casamento, né? Foi um dia bem, assim, conturbado. A gente protagonizou a terceira guerra mundial um dia só. Sério, gente. Não foi coisa assim de... Porque tem término e destermino, né? Meu término sempre foi babado. Mas esse foi pra ficar pra história mesmo. E nisso, ele ligou pra minha mãe nesse dia do término. Ele ligou minha mãe e falou, vem buscar essa surtada, essa maluca, blá, 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 blá. Minha mãe veio. Ficaram ela e a mãe dele conversando e eu arrumando minhas coisas. Até que eles iam juntar a gente pra falar o que tinha pra falar. Sendo que, gente, meu ex-marido, ele é um mar. Ele é um mar. Atlântico, oceânico, todo pacífico, tudo junto. Ele é um mar enorme de deboche. Sim, gente. Ele é muito debochado. Uma coisa que eu detesto nele até hoje. Porque isso é até hoje, tá? Ele é muito debochado. Eu sempre o dia... Isso. Aí, nesse dia... Ai, tem cabelo na minha boca. Aí, nesse dia, a mãe dele lá, só assim, né? Ai, meu filhinho. Dei também que eu não faz isso, gente. Se a pessoa não conhece o filho que tem, não passa a mão na cabeça, não. Depois você queima. Aí, ela falou alguma coisa e ele falou outra coisa, debochando da minha cara. Ele é atrás dela, debochando, me olhando com uma cara de deboche. Mano, pra que que ele fez isso? Me fala, pra que que esse homem fez isso? Ah, eu vi a primeira coisa, até a primeira coisa que tava na minha frente. Eu vi a vassoura assim, a vassoura me olhou e falou assim, me pega. Eu peguei a vassoura e pá, pá, pá. Porque eu sempre fui agressiva. Até hoje eu sou agressiva. Sendo que hoje em dia eu sou bem tranquila, assim. Pra me deixar no motivo de agressão, a pessoa tem que me conturbar horrores mesmo. Hoje em dia eu tô mais zen. E se eu meti a vassoura nele, aí pronto. Aí pronto, aí começou a terça da guerra mundial. Veio a irmã dele lá do canalha 4, me pegou. Começou a me empurrar, me puxou pelos cabelos, me jogou lá fora na rua como se fosse lixo. Depois veio a irmã dele falar alguma coisa, eu fui pra cima da irmã dele. Pá na irmã dele também, pá na irmã dele também. Ficou briga daqui, briga de lá. Aí do lado veio pá em mim também. Aí minha mãe tentando separar, falou. Minha mãe, ela sempre foi uma pessoa calma. Nesse dia eu imagino o desespero da minha mãe. Porque tipo assim, eu posso ser a pior filha do mundo. Eu posso ser a filha da puta, rapariga. Mas mãe, mãe é mãe, né? Ela vai ter que defender. Mas a minha mãe sabia que eu era, entendeu? Minha mãe mesmo sabendo que eu era sem noção, minha mãe me defendeu. Aí nisso a gente ficou sem se falar uns três meses, gente. Juro, uns três meses. Eu não via a voz do Luiz Eduardo, eu não queria saber de Luiz Eduardo. Se alguém fosse o Luiz Eduardo, eu matava. Eu tinha falado pra ele que ele nunca mais ia ver as crianças. Que ele tava proibido de chegar perto. Eu, sério, adolescente. Pra quê? Por que que a gente tinha feito isso na época? Separar o pai dos filhos? Nossa, tem hora que o pai pra pensar, eu falo, nossa, como eu era maluca. Na moral, como eu era doida. Poderia me internar mesmo no Adpice. Aí, tudo bem. Depois de um três meses começou a se falar no WhatsApp. Aí eu deixei ele ver as crianças. Mas eu deixei ele ver as crianças na época. Pô, por causa que eu tava já começando um relacionamento. Queria dar aquelas fugidinhas, né? Eu falei, cara, agora tá na hora de procurar o pai, né? Agora vamos deixar com o pai também, né? Ele vai ser feliz sozinho. Olha a minha mente. Olha a aborrecente que eu era na época. Olha o pensamento pra eu procurar o pai dos filhos. Tudo bem. Ficava uma semana comigo. Uma semana com ele. Como as crianças não tinham escola na época. Então era bem mais fácil, né? Aí um mês comigo, um mês com ele. Um mês comigo, um mês com ele. Dois meses com ele. Dois meses comigo. E ficava assim, revisando. Ficava bem revisando. Sendo o quê, gente? Eu não vou negar. Eu, antigamente, não tinha paciência nenhuma pra criança. Eu fico imaginando. Eu não tinha paciência comigo. Imagina o presaginho, gente. Sério. Eu era uma boa mãe. Eu era uma boa mãe. Cuidava, dava madeira, fazia comida e tal. Mas não tinha paciência pra choro. Nossa, o choro me deixava estressadíssima. Nossa, eu virava outra pessoa. Acordar de madrugada. Nossa senhora, você via... Você via coisa ruim de manhã. Eu não tinha paciência nenhuma pra ser mãe. Eu não sei porque que eu fui inventar na época de ser mãe. Hoje eu vivo dizendo. Gente, eu era pra ter sido mãe a partir dos 22 anos. Que eu já tava mais consciente de si. Já tenho mais paciência. Hoje em dia eu sou uma pessoa bem mais zen, né? Bem mais tranquila. Eu acho que conforme o tempo vai passando, você vai criando maturidade, né? Você vai criando. Você vai aprendendo consigo mesmo, né? E nisso, a gente voltou a se falar. Foi pegar as crianças e tal. E eu terminei com esse boy que eu tava. Um relacionamento péssimo, ruim. Me levou no fundo do poço. Mas eu vou contar em outro vídeo sobre isso. E ele me ameaçou e eu tinha que me mudar pra outro lugar. Sendo que a minha prima me falou assim. Ah, vem aqui passar um tempo na minha casa. Aqui no Espírito Santo. Eu falei, cara, vai ser a hora, né? A hora de me livrar desse boy aí. Pelo saco. Aí eu falei assim, tá, tem como você ficar com as crianças? Porque eu vou pro Espírito Santo. Quando estiver estabilizada lá, eu venho e busco eles. Estabilizada. A coleguinha aqui começou a trabalhar com o GP, usar droga, se afundar a cada dia, mas... Estabilizada. A pessoa achava que ela ia se estabilizar. Ai, eu conto, vocês contam. Aí, tudo bem. Passei por esse perrengue todo, não busquei as crianças, ficou com o pai esse tempo todo. E o que aconteceu? Quando eu caí em si, que eu fui morar em São Paulo com o Peterson, com o Peterson e tal, que comecei a mais... Eu comecei a ter aquele comportamento digno, né? De uma pessoa normal. Eu falei, cara, como eu queria pegar meus filhos de novo? Sendo que eu penso hoje em dia assim e vou continuar pensando. As crianças estavam bem, totalmente educadas. Já tinha aquele aconchego do pai, já tinha aquela sintonia todos os dias. Eu ia tirar meus filhos de onde eles estão bem por egoísmo meu, sabe? Por achar que eu posso. Se eu sou mãe, eu posso pegar na hora que eu quiser. Lógico que não. Gente, como eles estavam sendo bem cuidados, por que eu faria isso? Gente, eu não teria nem... Acho que eu teria vergonha se eu fizesse uma coisa dessa. Teria vergonha de mim. E a gente se entendeu assim. Ficou, acabou ficando com eles, minha guarda das crianças. Eu posso ter me arrependido um pouco, claro, né? Ah, pelo menos todo mundo acha isso, né? Mãe tem que fazer tudo. Mas não, gente. O pai também pode fazer tudo. O mãe também pode pegar nas férias. Mas é isso que você tem que botar na cabecinha de vocês. Que você ainda não entende. E depois disso a gente começa a se entender mais e mais, né? As crianças vêm para as férias aqui. Aí teve até um dia que o Rian não estava sabendo controlar. E eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu sou uma mãe que milo. Vou dizer, hoje em dia eu milo, meus filhos. Sim, gente. Eu cuido como se fosse neném. Quando eles vêm para perto de mim, eles voltam verdadeiros nenenzinhos. Porque eu boto colinho, eu faço mimir, eu quero dar banho. Com sete anos eu quero dar banho na criança. E teve um dia que o Rian, ele meio que se alterou. Eu não tinha visto essa parte dele, né? Essa parte dessa birra dele. Como eu não passo muito tempo com ele, né? Eu não estava sabendo lidar. Eu fui liguei para o pai dele quase chorando. Eu falei, ai, o Rian fez isso e aquilo. Eu não estou sabendo da coisa que eu faço. Ele me dá o telefone e passa para o Rian agora. Dali no telefone meu, ele já resolveu. Já estava tudo certo. Então a gente tem uma sintonia. Quando ele está precisando de alguma coisa, ele vem e me liga. Quando eu preciso de alguma coisa, eu ligo para ele. Eu quero saber das crianças, eu quero saber da nota. Ele vem e me manda foto da nota dele. Me manda foto das festinhas. Me manda tudo. Tudo que acontece com as crianças, ele sempre me deixa atualizado. Porque ele fala, ó, você é a mãe. Você sempre vai estar na criação. Mesmo longe, ele fica falando. Você tem que estar na criação. Tudo que eu precisar, eu vou estar ligando. E vice-versa. É assim que a gente vive, gente. E é assim que a gente brinca no telefone. Eu brinco com ele. Não sei se é a esposa dele. Parece uma pessoa boa. Porque se eu não fosse uma pessoa boa, meus filhos não gostariam tanto dela, né? Viva a pessoa e tal. Eu falo, ah, então gosto. O importante é eles gostarem. Eles gostando também gostam. Se ela gosta de mim ou não, já não é problema meu. Porque, tipo assim, eu me lembro de um dia que eu fui brincar. É porque a gente sempre brincou, outros de palhaçada. Então, eu me senti à vontade de brincar. Portanto, ele me bloqueou no Facebook, me bloqueou no WhatsApp, me bloqueou no Instagram. Me bloqueou em turno nesse dia. Ele ficou muito tempo sem me desbloquear. Eu fico... Ah, ele tava bem fortinho, né? Bem gordinho. Ele tava me guardando assim, surreal. Eu nem tinha percebido que a mulher dele era fofinha também, né? Aí eu fui e falei assim, nossa, tá na hora de você... Fazer dieta. Tô na hora de você emagrecer. Aí, eu acho que a coleguinha não gostou, né? Mandou uma... Aí falou lá embaixo, que se não é coisa de comentar. E depois disso, ele me bloqueou. Com certeza foi por causa da mulher. Mas, depois disso, tranquilinho, a gente conversa de boa. A gente é mó sintonia. Eu e ele, a gente é parça hoje em dia. É uma parceridade. Eu amo ele, porque ele é o melhor pai do mundo. Não vou dizer. E é isso. E é assim a nossa história. No começo foi conturbado. Hoje em dia, a gente tá aí, ó. Porque no começo, como eu disse aqui agora, né? No começo não foi assim. Gente, com o tempo, a gente foi construindo maturidade. A gente voltou a se falar. A gente voltou... Conversar, gente. Porque, literalmente, depois que a gente faz filho, gente. Filho é pra sempre. Não adianta você querer ver o pai mal, a mãe mal, ou vice-versa. Tanto faz. Não adianta, porque, gente, vocês vão ter que estar sempre, ó. Sempre ali, conversando, tendo que lidar com eles. E é isso, né? Filho é pra sempre. Então, ele vai ter que me aturar. Eu falo pra ele assim, eu fico zoando ele. Eu sou só aí de mulher. Ou me atura, ou surta. Você tem que me aturar. Você não tem jeito. E é isso, gente. Eu espero muito ter respondido vocês. Sim, a gente hoje... Somos os melhores amigos, tá? Porque... Hoje em dia somos, né? Os meus melhores amigos. A gente se entende demais. Ele é um super... É um cara muito bacana. Não vou negar. A gente só era adolescente, gente. Porque a gente se conheceu. Só isso. Um beijo enorme, gente. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Porque senão vai ficar muito longo, né? Muito longo. Porque eu falo, falo... Eu falo... Esse negócio de vídeo falando... Falando, falando... Deve ser uma coisa muito surreal pra vocês. Porque vocês sabem que eu falo pra cacete. E se deixar, eu falo mais e mais e mais e mais. Então é isso. Tchau, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores. Obrigado.